Como diz Buzz Lightyear, ao infinito e além. E aí pessoal, esse é o Gazeta Explica número 2 e o tema dessa vez é... espacial. 20 de julho de 1969. Você sabe o que aconteceu nessa data? Eu não tinha nem nascido quando o homem chegou à Lua pela primeira vez. E possivelmente, você também não. Mas é fato que há 50 anos a missão americana Apolo 11 fez história. Para explicar tudo, vamos voltar para a década de 40. Segunda Guerra Mundial. A semente da corrida espacial foi plantada ali. A Alemanha nazista tinha desenvolvido um foguete chamado V2. Ele era tão potente que foi o primeiro objeto capaz de sair da atmosfera terrestre. Quando a guerra acabou, o engenheiro que projetou esse míssil se rendeu. Ele passou a trabalhar para os americanos e se tornou o principal responsável pela criação do Saturno 5. O foguete que lançou Apolo 11. Só que bem antes do pouso na Lua se tornar realidade, lá no início da Guerra Fria, quem liderava a corrida espacial era a União Soviética. Muito, mas muito à frente dos americanos. Em outubro de 1957, os soviéticos lançaram o primeiro satélite da história, o Sputnik. Um mês depois, o Sputnik 2 foi um sucesso ainda maior. Dentro dele estava a cadela Laika, que se tornou o primeiro ser vivo a orbitar a Terra. A Laika sobreviveu cerca de 7 horas no espaço antes de morrer de calor. Mas depois disso, ela virou até estátua em Moscou. Todas essas derrotas deixaram os Estados Unidos em alerta máximo. Se a União Soviética já tinha a bomba atômica, imagina o que eles não poderiam fazer com um satélite. Foi então que o tio Sam decidiu investir pesado. Hoje, referência, a NASA foi criada em 1958. Três anos depois, o presidente John Kennedy colocou como meta chegar à Lua até o fim dos anos 60. Nós escolhemos ir à lua nesta década e fazer outras coisas. Não porque são simples, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo vai servir para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos de acertar, um que estamos dispostos de postar e um que desejamos ganhar. Um mês antes dessa promessa, os soviéticos haviam conseguido outro feito impressionante. Levaram o primeiro homem ao espaço. Aliás, aquela famosa frase, a Terra é azul, foi dita por Gagarin. Ou em russo fluente, Zimlia Gulubaya. Sou fluente russo, ó. A partir daí, americanos e russos acirraram a disputa. Os dois lados lançaram diversas missões tripuladas ao espaço, mas duas delas acabaram em tragédia. Em janeiro de 1967, três astronautas americanos morreram em um incêndio na Polo 1. Três meses depois, um cosmonauta russo também não sobreviveu. A sua nave, a Soyuz 1, bateu no retorno à Terra. Apesar dos problemas, a NASA insistiu no programa Polo, que finalmente chegou ao seu objetivo em julho de 69. Três dias depois do lançamento, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin alunissaram com o módulo Eagle. Tá no dicionário, eu juro. A lunissagem é posar na Lua. Enquanto os colegas exploravam a Lua, um terceiro astronauta permaneceu em órbita por 21 horas no módulo Columbia. A chegada na Lua foi transmitida ao vivo na TV para quase um bilhão de pessoas. E teve até ligação para o presidente americano. E ainda assim, tem gente que acha que tudo isso não passa de uma farsa. Uma produção de cinema dirigida pelo cineasta Stalin Kubrick. Mesmo da Odisseia no Espaço. Essa teoria da conspiração diz que há vários erros que provariam a armação, como a bandeira tremulando no vácuo e a ausência de estrelas nas fotos. Mas tudo isso tem sua explicação científica. A bandeira mexeu por causa da força usada para fincar o mastro no chão. E as estrelas não aparecem por causa do ajuste das câmeras e do reflexo da luz solar na superfície da Lua. Quer outras provas? Os astronautas deixaram muita coisa na Lua. Desde lixo até equipamentos. E tudo isso pode ser visto em imagens de satélites. Fora os 22 quilos de rochas lunares trazidas para estudos. Mas tem gente que fala, se o homem foi mesmo para a Lua, por que não voltou? Mas quem disse que ele não voltou? Até 1972, a NASA fez mais sete missões Apolo. E só uma não pousou. Teve passeio de jipe e até golfe por lá. No total, 12 pessoas já caminharam na Lua. O grande problema é o custo. Em valores atuais, o investimento de 10 anos de programa espacial foi de 130 bilhões de dólares. Daria para fazer mais ou menos 13 Olimpíadas no Rio de Janeiro. Mas anota aí, até 2024, a NASA promete levar a primeira mulher à Lua. O projeto é Artemis, nome da deusa grega que representa, é claro, a Lua. Por favor, me leva! NASA me leva! Essa foi mais uma edição do Diário de Bordo do Gazeta Explica. Então não fica no Mundo da Lua. Segue a gente nas redes sociais, assine a Gazeta do Povo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho